Gente, vamos para Paranaíba mais uma vez com o Alex Santos, que traz informações sobre a doação de uma área da Prefeitura Municipal de Paranaíba para o Sistema S. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E os vereadores de Paranaíba aprovaram durante sessão realizada ontem um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que autoriza a Prefeitura a doar uma área ao Sistema S para a construção de um centro integrado aqui no município. O projeto foi aprovado por unanimidade, ou seja, por todos os vereadores, depois de ser colocado em votação em regime de urgência. Essas negociações para a instalação do Sistema S aqui em Paranaíba começaram no fim de maio desse ano, quando o presidente da FIEMES, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longhem, esteve aqui em Paranaíba para visitar seis áreas sugeridas pela Prefeitura para a instalação desse centro. A área escolhida tem cerca de 8 mil metros quadrados e fica próximo ao Parque Industrial. Paranaíba tem grande potencial industrial com 106 empresas instaladas e gera cerca de 2 mil empregos nessa área. E a participação do PIB, o Produto Interno Bruto Industrial do Estado, é de cerca de 251 milhões de reais. Os atendimentos do Sistema S devem começar aqui em Paranaíba, mesmo antes de iniciar a construção do centro. Isso porque a FIEMES, por meio de um convênio com o município e a UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, será possível iniciar os atendimentos com os serviços do SEBRAE. E dessa forma, o Sistema S começa a trabalhar de maneira integrada aqui no município.